Luiz! Boa noite, professor Cassiano. Boa noite, Luiz. Começamos mais uma semana. Pode opinar sobre Qualicorp, cotação sofrendo. Então, não sei se tem algo específico no que tange ali, mas operações que tenham foco em corretagem, seja ela imobiliária, que é o caso da Lopes Brasil, seja ela de plano de saúde, que é o caso da Qualicorp, seja outros tipos de corretagem, de seguro, por exemplo, o caso da UIS, o fato de você estar vinculado pura e simplesmente à prestação de serviço como corretora, desses três exemplos, por exemplo, que eu dei, de plano de saúde, de seguro e de imobiliário, eu vejo cada vez mais com o ganho de tecnologia e aprendizado pelo setor. A gente tem aí, por exemplo, no setor ali de corretagem de imóvel, a Quinto Andar, que não é propriamente uma operação tecnológica, tech, tech, mas é uma operação que reduz bastante, por exemplo, a necessidade física de funcionário ou aumenta, vamos chamar aqui, amplia a capacidade de operação dos corretores, reduz a necessidade da mão de obra de uma operação daquela, de corretagem, de modo que esse tipo de operação, em geral, esse setor como um todo, eu vejo cada vez mais sendo tomado paulatinamente por operações mais ágeis e de menor tamanho corporativo, de modo que façam uso mais forte de inteligência artificial, de bot, de conversa, de tecnologias que reduzam com foto, câmera, vídeo, visita virtual, que reduzam justamente simulação, no caso da Qualicóptero, simulação mais, mas uma simulação mais completa no site direto, sem a necessidade de você, podendo você explorar como alteraria plano de saúde com cada uma das opções, sem ter necessidade de ter um corretor com você, de modo que operações assim, eu acho que estão ficando um pouco dinossáuricas, estão ficando um pouquinho atrasadas e pré-históricas para o setor. Ah, Cassiano, mas você não vê, por exemplo, a possibilidade dessas operações se adaptarem? Olha, veria. Outro exemplo, talvez, também se fosse CVC, não é corretagem ali, mas é basicamente aquele negócio de um modo antigo de ver a forma que se faz turismo, de você ter o planejador da viagem com um booking de hotel e por aí vai. Hoje em dia se faz muito daquilo por celular. Então é outro exemplo. Poderia ter uma mudança, um pivoting, um direcionamento desse tipo de operação para essa parte mais tecnológica? Com certeza poderia ter, mas honestamente é o que a gente vê acontecendo? Não é. O que a gente vê acontecendo, o que eu pelo menos vejo acontecendo, vejo acontecendo em empresas brasileiras, cada vez mais o quê? Existe a vontade de se abraçar no que deu certo até agora, sem aquele espírito de ir para cima da inovação e arriscar algo que, de fato, primeiro você teria uma dificuldade absurda de aprovação do conselho, porque o conselho muito provavelmente não vai ver como positivo uma mudança para um lado desafiador, disruptivo e por aí vai. Mais do que isso, durante esse período, e isso a gente vê claro com o exemplo da Nelgrid, você teria muito provavelmente um sofrimento do preço das ações no curto prazo. E muitas vezes o corpo diretor da operação, CEO, CFO, CTO e por aí vai, estão com um rendimento e ganho muito vinculado a bônus, vinculado à precificação do ativo. De modo que você não tem propriamente incentivo para ir atrás desse tipo de evolução. Quando acontece isso, caso da Nelgrid, por exemplo, você tem uma operação onde entra um CEO novo que está disposto a fazer um trabalho para procurar focar a operação nas partes que, de fato, fazem sentido. Deixar a operação mais eficiente no que faz, você tem o quê? Um efeito negativo cavalar em cima do preço, certo? Então, ali você tem um exemplo bom do qual é o efeito de tentar rever o modo de fazer da operação. Então, quando você pega operações como Qualicorp, Lopes Brasil, por aí vai, que você tem um resultado positivo, não é o melhor resultado do mundo. E, assim, é positivo agora, mas direcionado a um penhasco, certo? Caso da Kodak, por exemplo, tinha um resultado super positivo. Inventou a câmera digital, mas estava indo na direção do penhasco, certo? Então, assim, fica muito difícil ter esse tipo de pivoting, de mudança de direção no sentido de inovar e de se adaptar ao novo modo de fazer. Eu vejo cada vez mais próximo, através de InsureTech, através de, até Fintech, você ter esse tipo de RealTech também, de Realty, de imobiliárias, você ter esse tipo de adaptação, de emagrecimento das operações e cada vez mais um vínculo com a inteligência artificial e um modo mais enxuto de fazer uma coisa que, de fato, se você parar para pensar em corretagem em geral, hoje em dia, a capacidade que a gente teve de ganho de automação de grande parte daqueles processos reduz violentamente a necessidade que você tem de ter um corpo muito grande de funcionários, de um corpo muito grande corporativo, de modo que essas operações, dado a falta de incentivo para mudar, imagino serão tomadas por operações de menor porte que devem aparecer nos próximos períodos. Não sei quanto tempo isso deve levar, mas nos próximos períodos. Então, assim, eu não tenho qualquer interesse em me atrelar a um dinossauro desses que está indo numa direção descasada e não é culpa da gestão nem nada, o modo como estão ajustados os incentivos ali não torna, de fato, interessante que ela faça um esforço para disruptar o próprio setor. Então, eu não vejo como interessante. Espero ter sido claro nisso.